Olá turma, tudo bem com vocês? Sexto ano, vamos para mais uma aula, tá? Hoje eu estarei fazendo uma revisão da matéria sobre as coordenadas geográficas, sobre como orientar, nos localizar, né? Desde a antiguidade. Então, preste atenção do início do vídeo ao final, porque teremos também agora, né? O questionário avaliativo, tudo bem? Então, preste atenção, tá? Bom, gente, aqui ó, trabalho avaliativo. Caro aluno, com o objetivo de reforçar o conhecimento sobre a criação do universo, do sistema solar, a Terra como seus principais movimentos, a importância dos meios de orientação e localização, bem como conhecer os conceitos básicos da geografia, desenvolva as questões abaixo lendo e analisando esse conteúdo com a ajuda de seu livro e pontos escritos em seu caderno. Bom trabalho e sucesso no seu desempenho. Copie no caderno de geografia as questões e responda, tá bom? Bom, a primeira pergunta, né? A primeira atividade para ser feito, você terá o que? Desenhar e pintar a rosa dos ventos em seu caderno e anotar os pontos cardeais e subcolaterais, tá? Então, você vai diferenciar também aí um ponto do outro, tá bom? Então, coloque a cor do ponto cardeal de uma cor e a dos pontos subcolaterais de outra cor. Número 2. A geografia utiliza as representações cartográficas para estudar e conhecer a superfície terrestre. O que é cartografia? Você vai responder. E qual a importância dos mapas? Faça uma pesquisa e recorte dois mapas diferentes e identifique a função de cada um deles. lembrando que o mapa, ele tem vários elementos. Título, né? Legenda, fonte, escala numérica. Então, você vai colocar a função de cada um desses elementos aí de um mapa, tá? Questão número 4. Os antigos navegadores, quando se deslocavam em viagens distantes, tinham muitas dificuldades para se orientar, apesar do conhecimento que já obtinha sobre a orientação da latitude pelos astros, o cálculo da longitude ainda era desconhecido. Hoje, nós temos as coordenadas geográficas que são obtidas a partir de dois planos referenciais. Você sabe qual é? A latitude e longitude e o paralelo e meridiano. Então, você vai diferenciar o que é latitude de longitude e o que é paralelo de meridiano. Tudo bem? Coloca aí a diferença de um e do outro. Quinta pergunta. Nessa etapa, você estudou que uma paisagem geográfica se constitui principalmente dos elementos naturais e dos elementos geográficos. Com base nos seus estudos e suas observações, defina uma paisagem natural e uma paisagem cultural. Cite três elementos de cada paisagem. Então, você vai citar três elementos da paisagem natural e três elementos da paisagem cultural. Isso está facinho, hein? Sexta questão. As coordenadas geográficas são extremamente importantes no sentido de apontar a localização precisa de qualquer ponto existente sobre a superfície terrestre. Elas constituem-se a partir da combinação de uma série de elementos que envolvem linhas imaginárias e sistemas de medidas. Você vai assinalar aí a alternativa que não apresente elementos, tá? Dentro das coordenadas geográficas. Então, quais são as coordenadas geográficas? Você, né, veja aí, observa aí. Sétima pergunta. Quantas e quais são as zonas térmicas da Terra? Quais são... A número oito. Quais são os movimentos da Terra? A número nove. Quantos fuso horário tem o Brasil e como eles são caracterizados? Décima pergunta. O que são coordenadas geográficas? Esse questionário não está difícil, tá? Coloquem aí as respostas bem completas. Pesquise no seu livro a resposta que você vai conseguir atingir a nota máxima. Agora, depois que você responder e copiar no seu caderninho tudo bonitinho, você vai enviar para mim até o dia 11 deste mês pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, me chame. Agora nós vamos para o momento da revisão. Coordenada geográfica, né? Mas primeiro, antes de tudo, nós vamos falar de um instrumento que era bem útil, né? Desde lá do princípio da criação da humanidade, desde lá, na verdade, dos grandes navegadores que começaram a usar esse instrumento, a rosa dos ventos. Ela tem quatro direções cardiais, tá? Além também das direções colaterais e subcolaterais. As quatro direções cardiais são essas que estão aí em vermelho, tá? Na rosa dos ventos, que é o norte, sul, leste e oeste. Depois nós temos também para ter... Aí o ser humano, para ele ter uma precisão mais concreta, ele instalou, né? Estabeleceu aí as direções que são considerados pontos colaterais. Que são aqueles pontos que estão entre o norte e o leste, que fica o nordeste. São esses pontos que estão aí em azul, tá bom? Ó, percebe lá, ó. Entre o norte, tá? Ali, ó, fica o nordeste, no ponto azul. Depois, no leste ali, fica qual mesmo? O sudeste. Depois nós temos aqui, ó, o sudoeste. Depois nós temos o noroeste. São os pontos colaterais. Mas depois nós temos ainda, para ter posições mais ainda concretas, né? Os pontos subcolaterais. Que são os pontos que estão entre o ponto colateral aí. Colateral não, o cardeal e o colateral. Que é o que está em amarelo, né? O norte, nordeste, o leste, nordeste. O leste, sudeste. Que estão tudo lá do leste aí. O sul, sudeste. Agora, quando já passa da linha do meridiano de Glunsch para lá, ó. Já fica oeste. Então, já muda, ó. Aí fica do sul, sudoeste. Né? Aí fica oeste, sudoeste. Norte, noroeste. Tá bom? Então, esses são os pontos aí que ajudavam, né? A humanidade a ter uma precisão mais certa de como se orientar e localizar na superfície terrestre. Nós temos também outros meios, né? De orientar e de localizar. Nós temos aí pelo sol. Lembra que na aula pelo Zoom a professora Tati explicou para vocês, né? Nós temos que, bem cedinho, né? Quando o sol tá se pondo, né? Quando o sol tá surgindo. Você já vai olhar pra ele. E ao olhar pra ele, você já vai colocar o seu braço direito. Que vai ser em posição ao leste. Porque é quando surge o sol, não é? O sol, você surge ao leste. Seu braço direito lá. Depois, o oposto, você abre o seu braço esquerdo. Que vai estar o oeste. Aí, na sua frente, vai estar o norte. E a sua costa vai estar o sul. Essa é uma orientação também, tá? Que as pessoas usavam bastante. Depois, nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul. Que tem um modelinho aí pra vocês verem, né? Que é a maneira que as pessoas olhavam para as constelações. Pelas estrelas, né? E aí, se chegasse a ver as estrelas no formato de cruz. Como vocês estão vendo aí. Por isso, o Cruzeiro, tá? É que estava em direção ao sul, tá? E também temos aí a bússola. Que foi um outro instrumento também que os grandes navegadores aí da história, né? Quando eles estavam em alto mar, eles também usavam a bússola, tá bom? Coordenada geográfica. Antes de tudo, o que são coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas são linhas imaginárias. Eu peguei pra vocês aí o plano esfério representando as coordenadas geográficas, tá? São essas linhas aí, ó. Que estão tudo em amare, é vermelho, né? Tá? Então, as coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra. Tanto no sentido horizontal, quanto no vertical, tá? E aí, ela vai dando uma localização de qualquer ponto da Terra. A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos, né? Que são aqueles graus que estão lá em cima, ó. Que você tá vendo aí. 180 graus, 150 graus, 120 graus, tá bom? Isso são coordenadas geográficas. Dentro dessas coordenadas geográficas, nós temos os paralelos, as latitudes, os meridianos, as longitudes, tá? Então, vamos lá. Os paralelos e meridianos, eles são linhas imaginárias traçadas para definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra. A principal função dessa linha é estabelecer as latitudes e as longitudes para assim precisa as coordenadas geográficas dos diferentes partes do planeta. Ó, nós temos aí, ó, os paralelos. Os paralelos são esses aí, ó, Circo Polar Ártico, é o que marca, né? O Circo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Circo Polar Ártico, Antártico, tá bom? Essas daí são os paralelos. Meridianos e longitudes, tá? Longitude é a distância em grau de qualquer ponto da Terra, em relação ao meridiano, tá? As longitudes são esses, é, é, os que estão medindo em grau aí, desde o zero grau até 180 grau, tá? Elas são essas linhas assim, ó, tá? Vertical. Tudo bem? Bom, zonas térmicas da Terra. Nós temos três zonas térmicas da Terra, tá? Nós temos aí a zona polar, que são as que estão representando em azul, são as regiões que recebem menos incidência solar, né, raios solares. Depois nós temos a zona temperada, que ela, é, o clima é meio que ameno, né, tanto pode fazer frio quanto calor. E nós temos a zona tropical, que é a zona que recebe mais radiação solar, tá bom? Então, assim, eu quero explicar pra você nesse mapinha aqui, existe essas três zonas térmicas da Terra, né? Quando fala térmica, fala de temperatura. Então, assim, os países aí, como no caso África, vamos falar da África, né, a parte, o continente africano aí, a maior parte do continente africano, e a maior parte aí, da América Central, que pega até mesmo o Brasil, a maior parte do Brasil, eles são, né, referente à zona tropical, são países tropicais. Por quê? Porque eles estão próximos da linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador esses países estiverem, mais a temperatura vai ser elevada. Agora, quanto os outros países que vão se afastando da linha do Equador, eles vão ficando com mais, a temperatura vai ser ou amena ou muito fria, tá? No caso aí da zona polar, né, Ártica e Antártica, tá? Deu pra você entender? Então, vamos lá. Fuso horário. Bom, você já se perguntou por que que os horários são tão diferentes entre os países e até mesmo nas regiões do mesmo país? Bom, isso acontece, gente, em virtude do movimento de rotação da Terra, né? À medida em que a Terra, ela vai girando em torno do seu próprio eixo, os raios solares vão iluminando apenas uma parte do planeta, tá? E desse modo, os horários também vão sendo diferenciados. Uma parte da Terra é iluminada, é dia. Uma parte da Terra recebe menos raios solares, é noite, entendeu? É no caso aí, eu peguei um modelinho pra vocês verem de Nova York, tá sendo a noite, enquanto lá em Lisboa está sendo dia. No caso do Brasil, enquanto tá sendo a noite aqui, lá no Japão tá sendo dia. Isso tudo devido ao movimento de rotação da Terra, tá? Por isso, então, que há vários fuso horário. No caso do Brasil, nós temos aqui, que eu preparei pra vocês, quatro fuso horário, tá? O Brasil tem. Então, você analisa aí, ó. São quatro fuso horário. Esse que tá, o Acre aqui, né? O Acre, ele tem cinco horas atrasada, referente ao meridiano de gluinte, tá? Depois, nós temos aqui também, toda essa região de Roraima, até aqui no Mato Grosso do Sul, ó, Pará, Rondônia, Mato Grosso. É um outro fuso horário, é quatro horas a menos, atrasada, né? Que a gente pode falar. Depois, nós temos a maior parte com três horas, igual no caso de São Paulo. Nós temos três horas atrasadas, referente ao meridiano, tá? E nós temos aqui, é que não deu pra pegar no mapinha, mas temos aqui no Oceano Atlântico, as ilhas, tá? São quatro ilhas, que elas têm aí os fuso horário diferente também, tá bom? Bom, chegamos ao fim da revisão. Eu quero que vocês registrem o seu entendimento deste conteúdo que foi proposto agora no seu caderno de geografia. Isso é muito importante, tá bom? Então, façam, deis lá do questionário, né? Faz tudo bonitinho no caderno, tire foto e manda pra professora Tati, tá? Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.